Depois do tumulto nos pontos de embarque e desembarque de passageiros por conta da fiscalização repentina da Marinha em Marabá, nas águas do rio Tocantins e do curso para barqueiros e rabeteiros que não estavam habilitados para o transporte de passageiros até a praia do Tucunaré, o domingo foi para a orientação. Nossa equipe esteve acompanhando o movimento na rampa da colônia de pescadores E30. Lá ficamos diante de passageiros como Dona Goretti, que afirmou ter ficado mais segura com a fiscalização. Muito bom, muito seguro. A gente agora está atravessando com segurança, porque isso é muito importante, né? Ultimamente tem morrido muitas pessoas afogadas por conta de não ter essa preparação que nós estamos tendo aqui. Ao contrário do domingo anterior, os barqueiros que estavam com a carteira vencida, cujo foram impossibilitados de trabalhar e até notificado, desta vez, a classe, mesmo com a documentação atrasada, pôde exercer seu trabalho. Foi entendido que argumentos de gente como o barqueiro Edígio Eduardo fazia sentido. Eles sempre vinham, aí só cobrar coletes, ficou assim para nós usar os coletes, para as nossas pessoas. Aí nunca tinham um fiscalizado igual estão esse ano. É o certo? É. A fiscalização é o certo? É. Só que eles têm que entender que a gente também não é problema nosso, porque eles se vieram em cima da hora, para a gente, todo mundo está com a carteira vencida. E para revalidar, eles não querem revalidar logo. Mandar para Belém, para poder, aí ficar lá depois e buscar. Então, eu acho que eles têm que fazer o certo. Botar um posto da marinha aqui, aí depois que tiver o posto da marinha aqui, aí sim, eles podem cobrar de nós, se nós tivermos alguma coisa atrasada, sim. Mas não tem. Eu tenho a minha carteira, meu filho, em 2017. Aí, de lá para cá, nunca tem mais revalidação de carteira aqui. Aí, muita vez, a pessoa fala, não, mas tem que ir em Belém para poder revalidar a carteira. Sim, mas que tem um mêsinho que a pessoa ganhou um dinheirinho assim mesmo. Agora, depois que passou aqui, o barqueiro não ganhou mais dinheiro. Aí, precisa ir para Belém. Tem muitas pessoas que não têm conhecimento de Belém. Igual eu mesmo, nunca fui em Belém. Chega lá, a pessoa, eu não tenho leitura. A pessoa chega lá, a pessoa, nunca tem um conhecimento de capital, como é que vai. O certo é ter o posto da marinha aqui. Além disso, de acordo com a classe, faltou orientação por parte do município, com antecedência. Com certeza, faltou. Porque se a gente tivesse sido orientado pelo menos um mês, a gente tinha se programado melhor e tinha corrido atrás logo. Para resolver, para não acontecer esse problema todinho que aconteceu aqui, uns sábados e domingos retrasados, aquela população aqui na rampa. Porque é onde vem muita senhora com criança, senhor, aqui numa rampa dessa quente, sofrendo gente escorrendo. Muita gente que vem de fora, das outras cidades, para a Praia Tucunaré. Quando chega, se encontra numa situação dessa aqui. Embargado não pode ir. O que ele vai levar aqui da nossa cidade e lá fora? Poxa, chegamos lá, a marinha estava embarcando a população. O povo não teve como atravessar. Então, para nós fica ruim. Mas, eu acho, não tenho certeza, mas eu ouvi falar que trocou aquela primeira equipe, tem outra aí, pelo menos essa que está aí, está relevando com a gente, está orientando todo mundo usar o colete, está deixando todo mundo atravessar tranquilamente, né? O objetivo do trabalho da marinha por aqui, além de contribuir para um transporte seguro, com todos os passageiros com colete salva-vidas, também é inibir situações como esta, onde um homem, em uma moto aquática, sem perceber a fiscalização da marinha, conduzia o jet-ski em uma área considerada de risco, por trás das embarcações e sem colete salva-vida. O mesmo foi orientado a parar e exibir a documentação para os procedimentos cabíveis. Mas, vale ressaltar que ainda falta muito para que as infrações sejam, de fato, controladas por aqui. Enquanto a fiscalização era feita na rampa da colônia de pescadores, tudo ocorria como antes, no porto dos barcos maiores, localizado no centro da orla. Sem a presença de homens da marinha, neste porto, o uso de colete salva-vidas parecia ser opcional.